Até a fé nós iremos, vai, Flamengo sempre eu hei de ser, glória do desporto nacional, ó internacional, existe, até a fé nós iremos, vai, Flamengo sempre eu hei de ser, glória do desporto nacional, ó internacional, existe, até a fé nós iremos, vai, Quando Existe Até a fé nós iremos, vai, Existe Flamengo sempre eu hei de ser, sou tricolor de coração Santos, Santos, gol! Agora vamos todos cantar de coração, a cruz de... Quando Que mora dentro do... Atlético, Atlético Quando Quando 秀